SBT, a nossa alegria é pra você. Não, não, a nossa alegria é pra vocês, cariocas. Silvio Santos, sua alegria é como samba, contagia todo mundo. Muito obrigado, eu gosto muito de vocês do Rio, meus conterrâneos. A rapaziada aqui do Rio nem vai acreditar quando eu contar isso. Vai sim, vai.